galera quem comprasse a senha antecipada concorria um abrói zero quilômetro Irã do Capim foi um dos caras que comprou as senhas antecipadas e ganhou essa abrói zero quilômetro agora eu vou entregar ele, ele acabou de ganhar está muito emocionado, eu vou mostrar para vocês a entrega dessa abrói zero quilômetro ao Irã do Capim, ele está muito emocionado ele disse que a língua travou, as pernas estão trêmulas, a galera vai fazer agora a entrega da moto, acompanha com a gente aí galera está sendo entrega agora a moto do sorteio, pessoal existia quem comprasse a senha antecipada aqui na Pixper concorria uma moto zero quilômetro, Irã do Capim foi sorteada, acaba de receber agora a sua moto, acompanha comigo agora a entrega, muito emocionante dele, que está recebendo aí uma abrói zero quilômetro uma abrói zero quilômetro vou ter comprado sua senha antecipada e o número da senha que ele comprou foi o número da senha sorteada e ele recebe essa moto zero quilômetro da mão do pessoal da Pixper aqui na Arena Pixper de Vaquejada vai, 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 entra aí vai, 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 entra aí estava no caminhão aí né, estava no caminhão ele, e do nada foi, recebeu a notícia que tinha sido sorteado aí, e era o campeão aí da Broice, ele está recebendo agora a Broice, muito emocionado e é isso aí galera espero que você tenha gostado né desse vídeo aí, trazendo informação para você trazendo o ganhador da Broice, quem comprou a senha antecipada foi o Irã, lá, tirando o capim foi sorteada aí galera, palavras do Irã agradecendo, emocionado eu me ganhei noção de poder participar de um grande evento desse e chegar a ser sorteado e ganhar um prêmio desse peraí, peraí peraí